A cheia do Rio Doce alagou pelo menos 16 bairros de governador Valadares, deixando quase 60 mil pessoas em situação de enchente, 16 mil desalojadas e 342 desabrigadas. As famílias desabrigadas estão em abrigos improvisados em cinco escolas. A Edileia e o marido tiveram que sair de casa às pressas, somente com a roupa do corpo. Só deu para salvar os documentos. Ele levantou os móveis todinhos para cima. Nós já saímos com água mais ou menos aqui. Aí agora, como o rio está aumentando, a água passou e eu perdi tudo. Nem roupa teve de vestir. Perdi tudo. Tudo que eu tinha na minha casa foi embora. Eu pedi a Deus que me reconstruí a minha casa. Eu não tenho mais nada a falar. Aqui na região dos bairros JK 1, 2 e 3 e Vale Pastoril, várias ruas ficaram alagadas. A família do Hugo mesmo perdeu muita coisa e ele, usando esse bote, conseguiu ajudar muita gente. Né, Hugo? Você socorreu muita gente aí? Ontem nós fizemos um trabalho mais intenso, conseguindo ajudar algumas pessoas, famílias com criança, idoso. E conseguimos, de forma improvisada, conseguir ajudar algumas pessoas. Tem algumas pessoas fazendo esse trabalho de resgate também para baixo. Muita gente com solidariedade ajudando essas pessoas. Este homem usou um caiaque para levar mantimentos a alguns moradores. Aqui na casa do seu André, ele já aproveitou que o rio baixou um pouco, a água saiu aqui da garagem e já está aproveitando para limpar, né? É, eu estou aproveitando aqui a dar o restinho de água ainda, porque se deixar secar mais e pedir adeus para não vir mais, né? Para não encher mais. Aí eu estou aproveitando e já limpando aqui de uma vez. E assim facilita. Se secar, fica difícil mais. É, secar fica muito difícil. Então já tem que aproveitar que a água vai descendo e vai limpando de uma vez. Na rua Gilson Mota, perto do Seste Senat, essas moradoras se arriscaram atravessando a pé com a ajuda de um pedaço de pau. Aqui no bairro Santa Rita não é só a Baixa do Quiabo que é afetada, não. Várias outras ruas também são afetadas pela enchente. Essa aqui é a rua Antônio Trajano. E essa turma aqui, desde ontem, já resgatou muita gente. Eles estão se preparando agora para levar comida para o pessoal que está em casa, é isso? Perfeito. A gente está indo na rua Amélia Bibi. Tem um pessoal lá voluntário que vão doar 100 marmitex. E a gente vai lá agora buscar para sair entregando aquelas pessoas que não saíram doar de casa, né? Com medo de as pessoas invadirem. Foram muitos resgates até agora? Sim, demais. Ontem a gente perdeu a conta. Nós paramos 8 horas da noite porque já não tinha como mais enxergar. Infelizmente, a gente teve que cessar o serviço. E retomamos hoje. Esse aqui é o Alexandre, que mora aqui nessa rua, né, Alexandre? Vê e vê como é que está a sua casa. Apesar do rio ter baixado um pouco, ainda tem muita água. É, muita água. A gente não estava esperando, né, que aumentaria tão rápido assim. E acabando, no meu caso, eu perdi tudo. Eu moro ali, naquele poste, praticamente, ali, naquela casa ali. E foi tudo embora. E eu decidi, já que já foi tudo embora, eu vou ajudar outras pessoas também a resgatar, né, cuidar de outras pessoas, que precisar tirar os móveis e tudo. E nós estamos desde ontem nessa batalha. E pra você, qual foi o momento mais difícil? Você estava comentando aí. É, foi o momento mais difícil em questão de resgate, né. Nós fomos resgatar uma família, tivemos que entrar com barco dentro da garagem. E foi muito emocionante porque tinha uma mãe que estava com o bebê recém-nascido. E os cuidados tiveram que ser redobrados, mas depois que nós pusemos eles, a família toda, no barco, e eu consegui chegar em terra seca, foi muito, muito gratificante. Muito bom, muito emocionante. Não tem dinheiro que pague isso. O barco está aqui já se preparando para entregar as marmitas. Aqui, olha, tem os kits, tem água, muitos marmitex ali, todos foram doados, né, por voluntários. Essa aqui é a Arlete, Joana, Joana Dark. Joana, vem em boa hora a comida? Nossa, muito em boa hora, porque nós tivemos que tirar tudo, né, tirar fogão, tirar de tudo de dentro de casa. A gente não está tendo nem como cozinhar, mas graças a Deus, né, de boa vontade aí, o pessoal está ajudando. E a gente agradece muito e veio muito boa hora. Que Deus abençoe vocês.